O Laboratório de Pesquisas em Biotransformações de Carbono e de Nitrogênio, o Lab100 da UFSM, está selecionando o bolsista. Para concorrer à vaga, é necessário que o aluno esteja cursando ou seja formado no curso de Agronomia. O candidato selecionado receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 550,00 durante 27 meses. Os interessados devem enviar um e-mail com o link do currículo para um dos e-mails que aparecem na tela até o dia 22 de agosto. Ellen Barbiero, para a TV Campos.